Oi minha gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Olha eu aqui mostrando minhas espinhas mesmo assim, tá ótimo. Deixa eu falar pra vocês. Eu vim trazer pra vocês hoje aqui uma dica muito prática pra você que quer uma sacola personalizada. Assiste esse vídeo, vai lá na Pontual Carimbos, lá no Instagram deles, manda uma mensagem pro Márcio que ele vai fazer um orçamento pra ti e eles entregam em todo o Brasil. Então assim, é uma dica maravilhosa e é algo prático e simples pra vocês, tá? Que eu gosto de indicar coisa simples e coisa prática pra vocês. Então já vai deixando o like aí, se inscreve no canal porque vocês sabem, né? Quando eu tenho coisa boa, eu venho aqui mesmo e mostro pra vocês, tá bom? Então já vou te mostrar aí o que chegou pra mim aqui hoje maravilhoso e eu já vim compartilhar com vocês, tá bom? Pessoal, como eu falei pra vocês, o meu recebidos maravilhoso de hoje, gente, é esses carimbos. Vocês não tem noção não do tanto que eu tô apaixonada nesses carimbos. Lá da Pontual Carimbos, olha aqui, ó. Pontual Carimbos, nosso amigo Márcio, tá? Vou deixar o Instagram deles linkado aqui no vídeo, tá bom? E eles mandam pra qualquer lugar do Brasil, gente. Vai lá no Instagram também, acompanha eles, tá? Manda mensagem lá, faz o orçamento de vocês porque isso aqui, gente, é muito prático. Muito prático, tá? Vocês vão personalizar as sacolas de vocês, o papel de seda, meu Deus, fica lindo demais. E aí o Márcio mandou pra nós aqui um carimbo grande, tá, gente? Você olha assim o carimbo, você não dá nada por ele, ó. Mas na hora que você carimba, fica lindo. E o pequenininho, meu Deus do céu, a cor mais linda. E aqui vem a tinta para abastecer essa almofada. Lembrando, gente, que esse carimbo dele aqui é especial, é uma medida especial. E também essa almofada aqui, ó, você só encontra com ele. Você não encontra uma almofada desse tamanho pra comprar porque ele manda fazer essa aqui especialmente pros clientes dele. Porque essa medida desse carimbo é grande, tá? Então, assim, aqui é bom que você já leva tudo completinho. Carimbo, a tinta e a almofada, tá? E ainda, gente, esse cheirinho aqui pra deixar as nossas peças perfumadas. E olha que delicado, meu Deus do céu, é muito fofo. Eu escolhi essa fragrância aqui, ó, flor de laranjeira, tá? E é muito lindo, lá tem várias opções também, tá? Gente, e os carimbos, vocês vão poder fazer a logomarca de vocês do jeito que ela é, tá? É do jeito que ela é. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora umas sacolas que eu tava testando aqui, que chegou pra mim agora. Eu tava testando ainda pra mim me familiarizar com este novo... Essa novidade aqui pra mim, porque isso aqui é novidade pra mim. Mas eu vou confessar pra vocês que eu estou amando e eu vou dizer pra vocês que vale muito a pena. Ó, essa sacola aqui que a gente compra, a gente compra ela no pacotinho, no armário em São José até vende ela. Vende pacotes a partir de 10 unidades, dá pra vocês atenderem 10 clientes, dependendo da encomenda, né? E lá tem de vários tamanhos. E... Ó, o tamanho... Olha essa aqui o tamanhinho. Olha aqui, só com carimbinho pequeno, tanto que já ficou bonitinho, ó. Já tá personalizado, vai levar minha marca onde essa sacolinha for, né? Aí, essa daqui já é um tamanho maiorzinho, ó. Eu posso carimbar o carimbo maior aqui, o central, ó. Que é esse aqui, grandão. Centralizo ele aqui, carimbo, ó. Coloco o arroba da gente, do Instagram, do YouTube, do Facebook, tá? E aí, aqui eu dou mais uma trabalhada com um pequenininho. Vai de acordo com o gosto de cada pessoa, gente. Isso aqui é eu que fiz desse jeito, mas vocês podem carimbar a sacolinha de vocês do jeito que vocês acharem mais bonita. E eu tenho essa grandona aqui também, que eu fiz assim também, que eu achei que ficou super lindo, ó. Botei o grandão no meio e saí carimbando ela toda. Olha que lindo que fica. Você compra a sacola, ela vem toda lisa, sem nada, que não vai dizer de onde que tá vindo. E aí, com o carimbo, tu vai lá e, ó, personaliza a tua sacola aonde ela for, ela vai levar a marca. Gente, e a qualidade do carimbo é muito boa, muito boa mesmo. E eu super indico pra vocês que querem personalizar a sacola de vocês. E ele manda pra todo lugar. Olha que lindinha que ficou essa vermelha, gente. Meu Deus do céu. Vocês sabem que o papel de seda também está super na moda aí, para embalar os pedidos, deixar bem bonitinho, bem cheirosinho. Aí, você embala o seu crochêzinho, faz um embrulhozinho bem bonitinho como papel de seda, né? Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês. Coloca lá o cheirinho no seu crochê pra ficar maravilhoso. Aí, você pega o que que você vai fazer com esse papel de seda aqui, ó. Com o carimbinho menor, deixa eu cuidar aqui pra não sujar a minha mesa, né, gente? Porque aqui é tinta preta. Com o carimbinho menor, você vai aqui na almofadinha, ó. Aqui na almofada, ó. Eu ainda tô aprendendo a usar carimbinho, mas é bem simples. Olha. Ai, gente, que fofo. Aí, aqui você, ó, vai carimbando o papel de seda que fica com a mar linda. E aí, você manda a sua marca aí pra onde você for mandar aí. Mandou lá pro Rio de Janeiro. Manda lá, carimbadinha. Esse papel de seda aqui tá amassado, gente. Por isso que tá pregando assim, que eu peguei um dali. Mas, quando eu for usar um novinho, ó. Olha que lindinho que fica, gente. Super personalizado. Eu vou contar um negócio pra vocês. Isso aqui, eu tô apaixonada. Eu vou deixar o link dele aí pra vocês irem lá ver os outros modelos de carimbo que tem lá. Que tem muito, muito, muito. Mas aí, todo mundo vai ter... É legal é você escolher a sua logo, né? Você vai fazer ali. Se você ainda não tem uma logo, dá a ideia de um nome pra ele. Ele monta lá com a arte bem bonitinha. E você faz o seu carimbinho ficar assim, ó. Aqui no papel de seda. Ô, me desço. E é... Gente, ó. E eles fazem também, ó. Carimbos. Cartão de visita. Crachá. Plastificação. Esse daqui seria pra cá, pra próxima, né? Encadernazão e tudo mais. Então, carimbos e os cartões de visitas. Dá pra vocês pedir com ele, tá? E aí, já vai a tinta. Já vai a almofada. Se vocês for pedir desse carimbo maior aqui. Gente, ó. Maravilhoso. Eu estou apaixonada. Eu vou carimbar aqui uma sacola aqui pra vocês verem. Vou ver se... Se não der certo é que vocês não releva. Porque eu estou aprendendo a carimbar. Comecei a carimbar ainda agora. Comecei a carimbar agora há pouco. Ele aconselha a gente botar uma revistinha assim embaixo. Vamos ver aqui se vai dar certo, gente. Porque a mulher tá... Mulher... Aí você deixa o nomezinho pra cima aqui, ó. Aqui você tá vendo do jeito que vai sair o nome aqui, ó. Se você botar assim, o nome vai sair de cabeça pra baixo, tá? Aí aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Deixa eu botar a almofada pra esse lado aqui. Esse bicho aqui é grandão. Eu tenho que... Aqui. Deixa eu ver se eu centralizei aqui. Ficou torta. Mas é culpa minha. Aí aqui eu pego o pequenininho, ó. Cadê, cadê, cadê? E aqui, ó. Vou personalizando a minha sacolinha que era simplesinha. E agora está cheia de glamour. Por conta desse carimbo maravilhoso da Pontual Carimbos, tá? E aqui é a minha dica de hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Aqui, gente, vocês colocam aqui de acordo com o gosto de vocês, tá? Se vocês quiserem deixar... Não, eu quero deixar só o grande. Vocês que... Eu acho tão bonitinha assim. Perfeitinha. Perfeitinha. E é isso. A minha dica de hoje, abençoada, maravilhosa, pra vocês melhorarem aí o visual do crochê de vocês quando chega na casa da cliente. Gente, é uma embalagem assim, ó. Linda, personalizada. Simples pra personalizar. Não precisa você ir em gráfico. Uma vez que você adquirir o carimbo e tem a tinta, você tá garantido pra bastante tempo, né? Porque você não precisa tá mandando imprimir mais nada e tal. E é isso, gente. Um abraço pra o nosso amigo Márcio, lá da Pontual Carimbos. E um beijo pra vocês. Que Deus abençoe vocês sempre, tá? E até a nossa próxima dica, até o nosso próximo vlog, tá bom? Um abraço.